Olá, vamos a nossa meditação de hoje e o nosso recadinho de missões. Lembramos da África, a questão dos símbolos africanos. Nós sabemos que a África é um continente maravilhoso, com muitos desafios, com muita coisa para ser feita, o evangelho para ser levado, a mensagem e nós podemos ir. Convidamos você a ser um missionário conosco, a vir conosco através da sua oração, intercedendo, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Você pode vir conosco pessoalmente, presencialmente. Faça aí o nosso curso de missões transculturais. Aprenda um pouco mais e se capacite para vir conosco, levando as torres de oração, treinamentos, Jesus, mensagem evangelística. Vamos pisar as terras e levantar o nome do Senhor. E você pode vir através da sua contribuição. Talvez você não pise fisicamente numa nação, mas você vai através da sua contribuição e através da sua oração. Aí está o nosso site para que você conheça Missões 24 horas. E aí está a nossa chave fixe para que você seja um mantenedor de missões. Amém? Bem, vamos então a nossa meditação de hoje. O título é O Lançar da Sorte. Provérbios 18, 18. Diz assim, Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. De novo, pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. Lançar da sorte. Nós sabemos que muitas coisas chega um momento que precisa definir. Por exemplo, quando Judas Iscariotis, ele, ao invés de ir à cruz, ao invés de ir a Jesus, ao invés de pedir perdão e de se entregar ao Senhor, ele ouviu a sugestão maligna de tirar a própria vida. Então, Judas se suicida, mas ele era um dos doze. E Jesus havia escolhido doze, doze apóstolos. E então Pedro, ele diz para os cento e vinte que estão ali reunidos no cenáculo em Jerusalém, precisamos escolher alguém para ficar no lugar de Judas. Alguém que esteve conosco desde o início, desde o batismo de Jesus, até a cruz, até a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, e está aqui conosco, para que tome lugar de Judas. E eram dois que se apresentaram. Um deles, chamado Justo, o outro Matias. E os dois eram capazes. Os dois tinham as mesmas qualificações, mas então para resolver quem ficaria no lugar de Judas foi o lançar a sorte. Lançaram a sorte e foi escolhido Matias. Matias resolveu. Aqui diz que pelo lançar da sorte, o lançar da sorte cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. Quando há empate, vamos ver lançar a sorte. Vamos ver quem vai ficar, quem será o escolhido. O lançar da sorte decide a causa. No Antigo Testamento tinha duas pedras, o urim e o tumim. A pedra do sim e a pedra do não. Ficavam num bolso quadrado, no peitoral do sumo sacerdote. E as grandes causas, por isso Saúl, por isso os reis, quando iam guerrear, chamavam o sacerdote para decidir, para tirar o urim ou o tumim. Vamos ou não vamos? Devemos lutar ou levantar a bandeira branca e pedir paz? Então era decidido com o urim e o tumim, lançar sorte. Até lá na crucificação de Jesus, a túnica dele sem costura, os soldados lançaram sortes para ver quem ia ficar com aquela túnica. Então, quando se lança a sorte, quando se faz o paraímpa ou se lança a sorte, então se decide a causa. Nós sabemos que existem questões na vida que podem ser decididas assim, um pleito, um candidato, um cargo, ficar com alguma coisa, mas algo que é tão importante, que decide para a vida toda, que decide a eternidade do homem. Onde vamos passar a eternidade? no céu ou no inferno? Salvos ou condenados? Isto não é lançar sorte, não é brincadeira, não é algo, é uma questão simples, é uma questão super importante. E essa questão deve ser decidida com a nossa decisão por Cristo. Seguir a Cristo é o céu, rejeitar Cristo é o inferno. Então, que nós possamos decidir e essa decisão, cada dia nós a confirmamos com as nossas atitudes. Nós confirmamos cada dia que pertencemos ao Senhor, quando nós o amamos e decidimos seguir, amar sua palavra e viver para a sua glória. Deus te abençoe. Que a sua decisão correta de seguir a Cristo esteja bem firmada no seu coração. Deus te abençoe.